Boa noite a todos e a todas, vivendo a alegria e a satisfação. Nós temos que participar de um momento como esse, uma grande conferência. Nós, do Poder Público, entendemos que o governo precisa ser participativo, que todos devem participar da elaboração de projetos que possam dar um curtir acionamento. É muito fácil e muito simples jogar a culpabilidade em cima de um só. Se um programa para, a culpa é do prefeito. Se um programa não está bem, a culpa é do prefeito. Então, é muito fácil procurar um comparado. Jogar a culpa na gestão pública é muito fácil. Mas é importante que nós possamos participar de todo esse processo nessas decisões. É importante que nós possamos conversar, entrar no entendimento, discutir. Eu sempre digo que quando o paciente vai ao médico, dificilmente o médico dá o diagnóstico dos exames. Os exames são instintamente necessários para dar um diagnóstico e automaticamente que esse tratamento deve ser feito. Aqui também funciona dessa forma. É preciso que possamos conversar, discutir, encontrar um diagnóstico daquilo que possa estar acontecendo e do que pode acontecer no futuro, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos reduzir o risco de perder acusos. Porque amanhã, a gente pode ter um caos no Brasil e a gente reduzir acusos e acabando alguns ou todos os problemas sociais. E é necessário que a gente age antes disso. Eu, a função do prefeito, o Paulinho, a função do vice-prefeito, os dois estão trabalhando constantemente. O nosso secretário, aqui no caso, o nosso secretário, a Ana do Chimeno, a todos os secretários, a Manda Gentil, também tem que tocar para trabalhar dessa forma. E a nossa vinda aqui é justamente para dizer que nós precisamos da participação de todos vocês. Não adianta elegemos um prefeito e deixar a responsabilidade da gestão pública topar as costas dele. Elegeu o vice-prefeito e fazer da mesma forma. É necessário que possamos sentar, discutir, ser escutar. É necessário que a população participe, vai ter que entrar no entendimento que suas opiniões somadas, para ter o entendimento. Que assim a gente melhora a cidade. Será assim só o que eu faço, só o que eu falo é o que eu falo? Claro que não. É necessário que a gente possa ter esse entendimento. Já tem o ditado que diz, quem sabe a de sapato a pé é de calça. É necessário que a cidade participe, que o bom seja nosso. Mas que um outro também, que o pré-juízo, seja de todos nós. Que nós possamos entender e dividir. E que a cidade não é de um só. A cidade é de todos nós. E essa conferência serve justamente para isso. Para sentarmos, para discutirmos, para ser escutados. Ontem, eu tive um grande evento na Câmara Municipal, que foi a criação da Procuradora da Mulher. A defesa da mulher. E ontem eu desci dezenas, centenas de alogias de mulheres. E muitos homens estavam lá, que arrolamam o gerador, perguntando por que tanta alogia. Tudo bem claro. Aqui, se a gente olha de ponto a ponto, a maioria é mulher. A mulher está mais preocupada. Parece que a mulher cria mais nos filhos, cria mais na cidade. Defende mais o direito, busca mais soluções. E os homens estão só esperando. Para chegar em casa. E aí, o que foi que deu? Não é o que deu, não. É o que temos que fazer. Eu digo que a cidade nasceu da mulher nem só do homem. A cidade é de todos nós. Nós estamos aqui para discutir. Para encontrar suas soluções. Então, o que a gente propõe aqui, é que a gente possa realmente ter a oportunidade.